MISCO 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 É o seu veridade Canta-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá Dá-lá-nê inima-buna Tá-tá-tí-tá-tá-tá-t-tá-tá Carhu-dinim, chinui-dinim Maira ri-grita no lao... Idai, ple, saubi-limi. Idai, ple, saubi-limi... Carhu-dinim, chinui-limi. Ai né, grita-lo-rrang, Idai, ple, saubi-limi. そ'mi-limi. Ai né, grita-lo-la, fui calves prof what E a da isca na exce de vi Dar o padele tenetá Dar a igreja sanupite Dar a rotubrinha peribite Dar a igreja sanupite Vai, 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 vai Dar o cheiro da, cheiro do cheiro da Pensando bem pra poupar Dar o padele tenetá Dar o padele tenetá Dar o cheiro da, cheiro do cheiro da Pensando bem pra poupar Yada e juta bala Luba! Viesa soporulé! Dar o cheiro da, cheiro do cheiro da Dar o cheiro da, cheiro do cheiro da Cheiro da peia, grume ou dá Viesa soporulé! E a da isca na exce de vi Vai, 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 vai Dar o cheiro da, cheiro da, cheiro do cheiro da Pensando bem pra poupar Carro pa denetá Dar o padele tenetá Dar o cheiro da, cheiro da Pensando bem pra poupar Yada e juta bala Vai, vai Bine, bine, bine Bine, bine Bine, bine Toată lumea Îmi spune șmechere Ia uși! Dar nu mai pîntr-am, spune-ți o voce Ia uși! În toată lumea Îmi spune șmechere Ia uși! Dar nu mai pîntr-am, spune-ți o voce Că nevoastr-am, spune-ți o voce Ia uși! É o que você quer dizer, tá, tá! 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 Te amo! Inspecção... Não quero dizer, Não quero dizer, E aí E aí E aí E aí Estimando, estimando, estimando Da zéu, pincé, me dou-se-vá Lá tui-más e-se no copioane Daca m'abrescu cu noroc e-ane Da zéu, pincé, me dou-se-vá Dar não me dá, pincé, me dou-se-vá Cá ce eu am banoarea mea Dar não me dá, pe-nice-o, bie Dar do te-o spus, e-to ce o știe Dar não me dá, pincé, me dou-se-vá Cá ce eu am banoarea mea Dar nu me dá, pe-nice-o, bie Dar do te-o spus, e-to ce o știe Bine, bă! Cá ce spune acum, pentru-se o grupare Și vădă doți prieteni, lor din dedicare Cá ce spune acum, pentru-se o grupare La prime de suratare, bine, 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 bine Bine, 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 bine A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL